Fala pessoal, estou chegando aí, chegando desta vez trazendo uma casa, gente, pra lá de da hora, gente. Uma casa com quatro dormitórios, você que está procurando uma casa grande com quatro quartos, sendo um dos quartos com banheiro, um lavabo, banheiro social, um dos quartos de solteiro maior um pouco para que comporte aí duas camas. Olha só esse charme aqui, gente, de casa. Pega essa visão aqui, porque essa casa ficou muito da hora. É a casa da Márcia. Isso, o terreno da Márcia é 10 por 25, gente. E ela vai fazer o modelo... Aliás, a casa da Márcia já está nos Alicerce, olha que bacana. Já está mandando ver lá, tá? E ela quer ver a casa antes do tempo em 3D. E aí a gente fez esse modelo aqui, baseado na planta da Márcia. E isso não quer dizer que você não pode se inspirar nesse modelo. Pode ficar à vontade, tá? Esse é o caminho certo. Eu sou o Pedro Luiz, aqui é mais um modelo de uma casa bonita, charmosa e fofa, gente. E você pode ficar à vontade, tá bom? Aproveita aí, tá? E se inscreva no canal. Agora, se você já se inscreveu, valeu mesmo. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá joia? Olha só esse charme de casa. Deixa eu abrir mais uma vez aqui. Esse é um tipo de casa para você que quer uma casa grande, maior um pouquinho, tá? Joia com quatro quartos, lavanderia, cozinha ao lado da sala. Aqui no caso, gente, olha, isso aqui seria uma sala e uma sala de jantar. Tudo aqui, ó. Do lado aqui eu tenho a cozinha, tá bom? Formando esse espaço todo aqui na frente. Aqui, ó, lavanderia. Aqui eu tenho um quarto. Aqui eu tenho um banheiro social. Do lado tem a suíte, que é o quarto casal aqui, ó. E eu tenho um quarto maior nesse fundo aqui. Você observa que tem duas camas ali. Olha lá, que charme aquele quarto, ó. Tá? É que eu tenho um outro quarto menor no meio com uma janela para uma ventilação nesse meio aqui. Foi colocado um lavabo, tá joia? Bem pequeno aqui, ó. De aproximadamente, esse lavabo, creio que um metro e meio por 80, tá? Ótimo tamanho para um lavabo. Show de bola, gente. A casa da Márcia. E aí você está aí, ó, pela internet afora, procurando um modelo de casa com quatro dormitórios para fazer no seu terreno de chacra, aí, na sua fazenda, no seu sítio, aí, no seu bairro mesmo, aí, ó. Olha só a fachada dessa casa. Idêntil, né? Aliás, eu tenho um modelo quase idêntico a esse aí. Eu acho que a Márcia se inspirou na fachada da casa. Telhados embutidos. Você vê que eu observo ali as platibandas aqui. Esse detalhe aqui seria a ventilação do quarto ali embaixo, tá? Então, tem um telhado mais alto para onde fica as caixas de água aqui embaixo, aqui desse telhado de um ponto mais alto aqui. Tá bom? Um corredor único lateral. O terreno dela é 10, então, tem um corredor lateral de um metro e meio. A casa projetada aí com seus oito metros e meio por dentro aqui, ó. Descontando as paredes, né? É claro, né? Que 0,15 de cada parede, a Márcia vai ficar com a casa com oito metros aproximadamente aqui por dentro. Olha que joia! Ótimo tamanho. Eu creio que seja isso, né? Eu não vou ter as medidas aqui porque é uma casa de pedido de cliente. Tá? Às vezes a gente não coloca as medidas, tá? Eu só coloco medidas quando é um 3D criado por mim aqui. Tá bom? Então, mas aqui é muito simples. Se você tem um terreno de 10 metros, quer fazer uma casa, você quer deixar uma lateral de dois metros no caso, você utiliza oito metros aqui no meio, olha só. Você sabe muito bem, até mesmo melhor do que eu e qualquer um que está em casa aí assistindo, que é pedreiro, que é construtor, que é engenheiro, sabe bem que 3 metros de largura já é o suficiente para um quarto. Corredor, 90 a 1 metro. Tá joia? Não tem precisão se deixar no corredor de um metro e meio. Tá? Nós estamos falando de uma casa, não de um hospital, de um restaurante, de um cinema que tem uns corredores amplos, né? Nós estamos falando aqui de uma casa. De uma residência, de uma moradia. Então, o normal é um metro. Aqui no caso, olha só, só para você pegar a visão rapidamente aí. Esse quarto, por exemplo, ele é 3 por 3. Esse aqui já é 3 por 2,75, 2,80 aqui, ó. Tá? Aqui nós temos a lavanderia, que ela segue a mesma projeção do quarto, ó. 3 por 1,5. Tá? Podendo ser maior também, 3 por 1,70, 3 por 1,80, para ter uma lavanderia espaçosa ali. Tá? Os banheiros, que é padrão, é 3 por 1,5, 3 por 1,35, 3 por 1,40 e por aí vai. Tá joia? Esse quarto aqui no fundo, ele é 3,5, gente, ó, por 4. Ele tem 4 nessa parede, 3,5 aqui, ó. Acabei falando as medidas tudinho aí, ó. Tá? Isso baseando aqui no terreno de 10 metros, tá joia? Aonde você vai deixar essa lateral com 1,5 metros ou até mais, e o resto se distribuir na casa. Tá bom? Não tem as medidas no finalzinho, mas o projeto tá aí, ó. Já falei tudo, tá? Aqui na frente, uma garagem bem espaçosa aqui, tá? Pra você não ficar com aquela garagem apertadinha. Raldinha entrada aqui, que é onde tem esse detalhe vermelho aqui, ó. Tá joia? E se o terreno for maior lá nos fundos, você pode projetar espaço gourmet, tudinho, churrascaria, piscina. E vai ficar show de bola, vai dar tudo certo, tá? Deixa eu só posicionar aqui pra gente dar uma entrada rapidamente aí com a câmera. Que eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Não esqueça de deixar o seu joia. Eu sempre lembro porque as pessoas chegam aqui, assistem o vídeo e falam Ai que bacana, ai que lindo, ai que joia, ai que show. Mas acaba indo embora e não deixando o like, tá? Não deixando um joia para o vídeo. Porque isso aí valoriza o vídeo, tá? É uma forma de você me agradecer, tá bom? Deixando aí o seu joia. Lembrando, Márcia, tô falando aqui muito e esqueci da Márcia. Lembrando, Márcia, qualquer coisa aí me fala, tá joia? Se ficar faltando alguma coisinha, você me fala, tá bom? Então aqui seria a cozinha. Aqui onde vai para os quartos, ó. Nessa porta aqui é o lavabo. Então a gente segue, olha o corredorzão que bonito. Aqui nós temos um dormitório, eu creio, né? Isso, esse é um dormitório aqui. E foi colocado do lado aqui o banheiro social junto com o banheiro suíte, tá? Do outro lado aqui, nós temos aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Aqui é o banheiro suíte e do outro lado é o quarto de casal, ó. Olha que charme, gente. Que loucura isso aqui, ó. Quarto super grande, gente. É 3,5 por 4. Tá? Ele tem 4 de fundo, né? E 3,5 na lateral dele ali. O outro quarto, do outro lado, também é um quarto que foi feito maior um pouco, segundo a Márcia, na projeção dela, para poder comportar duas camas. Cabelos, roupeiros aqui, tudo. Olha só que joia. Um quarto de 3, aproximadamente, por 4 a 4,5 também. Quase o tamanho do de casal. Tá bom, gente? Então o modelo show aí, ó. Quem sabe te ajuda e muito. Aliás, o 3D tem ajudado e tanto aí as pessoas, porque a pessoa quando vê a planta no rascunho, a caneta, no papel, não tem muita graça, tá? Não tem muita graça, não. Então, o ideal, correto, é você procurar um profissional aí perto de você, ou até mesmo aqui na internet, tá? E jogar essa planta sua para o 3D. Que aí você vai ter uma ideia legal. Vai que você constrói sua casa, faz lá, e de repente você resolve tirar uma parede que foi feita. Olha aí o transtorno e o prejuízo. Então, você nada, nada, essa parede aí vai gastar de 500, 800 reais só por causa dessa parede, para pagar a mão de obra todinha, mais o material gasto, mais o pedreiro. E aí é uma tristeza, tá joia? Então, esse é o canal Caminho Certo. Eu sou o Pedro Luiz. Qualquer coisa, tem meu e-mail na descrição, gente, dos vídeos. Em alguns vídeos, em boa parte dos vídeos, tá bom, gente? Se você não encontrar nessa descrição desse vídeo, tem em outros vídeos aí, tem meu e-mail, tá bom? Que é o contato meu. O pessoal procura muito aí, tá? Fique à vontade. Eu vou ali, vou tomar um suco. Vou tomar um suco ali, mas já volto já já no próximo vídeo aí, tá? Um abraço e até lá. Tchau! Tchau!